Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra você como você pode fazer sua primeira venda utilizando o Instagram. Muitos falam sobre blog, mail marketing, YouTube, até eu mesmo falei bastante sobre YouTube aqui no meu canal. Mas qual que é a melhor estratégia pra um iniciante ter um investimento de baixo custo pra poder vender como afiliado com o Instagram? Bom, vou dar aqui uma sacada, é um vídeo bem rápido mesmo, não fiz nem aqui um cronograma do que eu ia falar. Mas sim, eu ia falar sobre uma sacada que é muito fácil de você fazer sua primeira venda como afiliado. A primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar dentro do Instagram sobre perfis que são responsivos ou até mesmo autoridades dentro do Instagram. Vou falar aqui um exemplo de emagrecimento. O nicho de emagrecimento, você pode encontrar um perfil que tenha bastantes seguidores, em torno de mais ou menos de 20 mil a 30 mil pra cima, tá? Não pegue menos que isso porque não vale a pena. Mas aí no caso, você vai utilizar o Stories dele. Ou seja, você vai pegar o Stories e vai falar pra ele publicar no Story deles e vai passar o seu link de afiliado. Dessa forma, ele vai acabar publicando pra você e assim você vai acabar vendendo como afiliado. O valor que normalmente algumas pessoas cobram pra poder publicar no Stories cobra em torno de mais ou menos de 50 a 30 reais ou até um pouquinho menos às vezes. Mas normalmente a média é de 30 a 50 reais pra publicar nos Stories do perfil lá ou da autoridade. Na verdade, assim, você não tem que procurar uma pessoa autoridade nesse nicho, na verdade. Você tem que procurar, na verdade, pessoas que, assim, não é uma autoridade, mas que tenha um Instagram muito bom, que tenha bastantes seguidores, que é claro, responsivo. Você tem que saber se são pessoas verdadeiras ou se são robôs também, né? Então, ou fakes no caso. Então, você tem que fazer uma analisada nesse perfil e pergunta se você pode até fazer o seguinte. Ó, eu gostaria de fazer um teste no seu perfil. Você fala que pode depositar uns 20 reais, mais ou menos assim, se ele aceitar, pra você fazer primeiro um teste. Faça um teste no perfil dele. Se você tiver retorno, aí você fala assim, ó, não, então eu vou fazer 50 reais de depósito a próxima vez que eu publicar pra você. Pode ser? Aí depois você publica com 50 reais pra pessoa. E se você vender um produto de mais ou menos 97 reais, já vai ter um retorno de 40 reais, mais ou menos, pra mais um pouquinho, né? Pra você vender como afiliado. Então, você teve um investimento de 50 e teve um retorno de 97. Olha que legal. Então, é muito bom você utilizar essa estratégia aí, que é muito básica e de baixo custo também, que qualquer pessoa que tá começando como afiliado pode fazer se tiver apenas 50 reais. É só entrar em contato aí no Instagram com as pessoas e falar pra ela que você quer publicar um link seu junto com os stories dela. Então, dessa forma, você vai conseguir fazer sua primeira venda como afiliado, ou até mesmo aumentar muitas vendas. Então, imaginando, por exemplo, você pega, arranja uns 10, né, uns 10 perfis aí, e você acaba publicando, dá 50 reais, por exemplo, vai dar 500 reais como investimento, por exemplo. E se cada perfil, mais ou menos, vai dar 10 vendas de cada investimento que você fez. Ou seja, cada 50 reais, você fez 10 vendas. Ou seja, 500 reais. Então, 500 reais vezes 10, olha só, vai dar 5 mil reais. Você entendeu? Então, em um investimento de 500 reais, você poderia ter um retorno de 5 mil. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que você tem que pensar como um profissional de afiliado. É investimento, se você queira um investimento de baixo custo, se você está começando agora, você pode colocar apenas 50 reais, ou se você tem um dinheiro sobrando aí, você procura bem um Instagram e vai fazendo testes. E assim que você for vendendo, você tem esse retorno muito mais rápido como afiliado, e também você, quem sabe, não consegue começar a trabalhar dessa forma, pagando perfis aí, perfis autoridades, digamos assim, se eu sei que eu posso falar autoridades, mas aí você utiliza esse perfil para poder estar vendendo, vendendo no stories deles. Então, dessa forma, você vai conseguir, tenha certeza, a sua primeira venda como afiliado, tá ok? Bom, isso aqui foi uma sacada bem rápida mesmo, como você utilizar o Instagram para você vender com outros perfis. Você não precisa criar audiência, não precisa ficar correndo para ficar fazendo audiência, trazer pessoas para o seu perfil do Instagram, mas apenas utilizar o Instagram de outros. você vai ter um pequeno investimento, porém, pensando de certa forma, você vai ter um grande retorno também, tá ok? Bom, esse aqui foi um vídeo aqui bem rápido para poder estar dando essa sacada aí para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou realmente, deixa o seu like aí embaixo também. E outra coisa, se você é a primeira vez que está assistindo o meu canal, ou até mesmo, se você já assiste, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora também, para que você possa receber cada notificação de cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal. Eu dou esse tipo de sacada, dicas, técnicas, eu falo algumas ferramentas para você utilizar como afiliado, tá ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado você. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho